Meu muito obrigado. O que eu quero deixar pra vocês aqui, quando eu entro em campo, eu dou o meu melhor. Eu posso não ser o melhor jogador, mas eu dou o meu melhor. Eu deixo a minha vida lá dentro. Cometo erros, cometo acertos, mas... Eu dou tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso, sabe? Então, nem todos vão gostar de mim, não gostam e também não precisam mais de uma coisa que vocês nunca podem duvidar. É do meu caráter, na minha índole e da minha entrega por esse clube, porque se eu tiver que morrer lá dentro por essa camisa, eu vou morrer sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado. Quem ama dá valor E deixa no que faz Vão, desiste, amor O coração não tá Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amar por um instante É o LB, tá no toque do som No toque do som É o LB, tá no toque do som No toque do som É o LB, tá no toque do som Tô sentindo você tão distante É o LB, tá no toque do som É o LB, tá no toque do som É o LB, tá no toque do som No toque do som No toque do som Tô sentindo você tão distante Obrigado.